Olá meninas, mais uma vez aqui vocês vão falar só com a minha mão, tá? Porque eu estou na agonia, mas eu tenho que gravar pra mostrar, né? Porque senão vocês me matam E vim gravar um vídeo bem rápido, é rápido mesmo, só pra mostrar o topo de bolo Que tá maravilhoso O topo da... Axa, olha que coisa mais linda Eu coloquei o nome dela aqui Um aninho, uma velhinha com um passarinho Florzinha aqui de papel Sapatinho dela, olha o detalhe, com strass Vestidinho dela E, claro, uma asinha de borboleta, porque ela é uma borboleta linda, ó E ela tem o cabelinho cacheado E tá assim, gente, olha Tô amando, amando, amando E é isso meninas, deixa aí seu like Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal E pode pedir também aí, passo a passo de alguma coisa que eu vou fazer, tá bom? Não se preocupem que agora eu estou menos aperreada e vou voltar com tudo pra esse canal E é isso, beijos e tchau!